Quais são as melhores táticas, estratégias, rotinas e hábitos das pessoas de alta performance? Atletas de alta performance, bilionários e empreendedores de sucesso. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu vou trazer sete ideias, sete ícones, sete estratégias que você pode usar para também se tornar uma pessoa de alto sucesso. E eu vou fazer isso dando uma olhada em algumas ideias desse livro aqui chamado Ferramentas de Titês que foi escrito pelo Tim Ferriss e nesse livro aqui o Tim Ferriss ele pega uma série de entrevistas que ele fez com os maiores ícones lá dos Estados Unidos e ele começa a destrinchar isso nesse livro. Ele começa a colocar aqui as melhores ideias e estratégias dessas pessoas. E aí a minha missão aqui vai ser pegar algumas dessas ideias, na verdade sete delas e te explicar isso de forma simples, rápida e eficiente para que você possa também aplicar isso na sua vida. Show de bola! Vamos então para a nossa primeira grande ideia. E a nossa primeira grande ideia vem do Tony Robbins e é o seguinte O sucesso deixa pistas. Isso mesmo! Então o Tony Robbins ele é um dos maiores mentores para mim e ele tem essa frase, o sucesso deixa pistas. E basicamente diz o seguinte Você não precisa ir atrás e inventar a sua própria roda. Por quê? Porque alguém já foi lá, já inventou a roda e ao invés de ficar na tentativa e erro você pode aprender com quem já fez aquilo, com quem já descobriu aquilo e você pode pegar aquela receita e aplicar para a sua vida. E uma vez que você fizer isso, você vai economizar muito tempo. Então basicamente essa ideia ela é meio que universal e é um pouco do que o Tim Ferriss faz no livro dele e é um pouco do que eu venho fazendo aqui no canal é encontrar as receitas de sucesso das pessoas que já atingiram os resultados que eu quero atingir e eu começar a entender o que eles fizeram a entender como que eles pensam, como que eles agem, o tipo de roupa que eles usam e aí uma vez que eu fizer aquilo é bem provável que eu tenha mais chance de atingir o sucesso em menor tempo possível. Então a minha sugestão aqui é que você veja e comece a pensar quais que são os resultados que eu busco na minha vida. No caso do Tony, por exemplo, ele teve uma época que ele queria descobrir como ter mais energia. Então se você já viu alguma palestra do Tony Robbins você sabe que ele é um cara que tem muita energia. E aí, o que ele fez? Lá, alguns anos atrás, ele foi atrás para descobrir quais que eram as pessoas no mundo que mais tinham energia. E ele começou a perguntar para essas pessoas o que que eles fizeram para ter tanta energia. E aí ele descobriu que algumas pessoas que corriam muitos e muitos e muitos quilômetros tinham mais energia. E aí ele começou a aplicar isso na vida dele. Começou a entender também um pouco da química do nosso corpo de por que que correr muitos quilômetros faz a gente ter mais energia. E basicamente essa é a ideia. Não tem por que a gente ir atrás de inventar a roda. A gente pode pegar a receita de alguém que já fez aquilo e a gente pode implementar aquilo na nossa vida e reduzir bastante o nosso tempo para fazer aquilo na nossa vida. Vamos agora para a nossa segunda grande ideia. E essa segunda grande ideia vem com o Derek Silvers. Na verdade vão ser duas ideias, uma ligada na outra. E tem uma frase do Derek que ele fala o seguinte Se a informação fosse a resposta, nós todos seríamos bilionários com barriga de tanquinho. Basicamente o Derek explica que só aprender alguma coisa, só assistir alguma coisa, só ouvir algo ou só ler algo, não significa que você vai atingir os resultados. Então você pode ficar anos e anos lendo sobre como emagrecer ou lendo sobre como ficar forte ou lendo sobre como atingir o seu primeiro milhão. Só que aí você precisa pegar aquelas ideias e precisa implementar elas. Tem essa chave de implementação. De primeiro perceber que você é capaz de fazer aquilo, que aquela pessoa, aquele mentor que já fez aquilo antes, ele é uma pessoa normal como você e como eu e que se ele fez, você também pode fazer. Porque quando ele começou, certamente ele tinha dificuldades muito maiores, muitas vezes, do que a que você tem hoje em dia e ele encontrou as formas dele de fazer aquilo acontecer. Então, vamos lá. Você precisa implementar aquilo. E tem uma segunda ideia do Derek que nos ajuda nessa parte de implementação, que é a ideia de não seja um burro ou não seja um jegue. E isso vem junto com uma analogia. Então imagina que tem um jegue. E imagina que esse jegue está com fome e está com sede. E aí o jegue, ele tem um balde de água e um balde de comida. Só que ele não consegue se decidir se ele toma água ou se ele come a comida. E aí ele fica ali indeciso e não faz nenhuma coisa nem outra. E ele acaba morrendo de sede e de fome. E aí, olha que interessante. Como que isso acontece na nossa vida? Quais são as áreas da nossa vida que a gente tem tanta informação, tem tanta opção, tem tanta oportunidade, que a gente fica paralisado sem saber o que fazer. Sem saber se a gente vai tomar água ou se a gente vai comer. Se a gente vai montar um canal no YouTube ou se a gente vai ser um hipnotista. Essa aqui era a minha dúvida há um tempo atrás. E eu estava ali paralisado sem saber o que fazer. Eu não fazia nenhum e nenhum outro. E a verdade é que tem mais umas 500 opções que eu posso fazer e que isso também vai me paralisando. E aí, qual que é a grande dica do Derek? Ele fala, cara, respira fundo, solta o ar e decide. Pega duas, no máximo três opções, que são as mais plausíveis naquele momento e decide. Primeiro eu tomo água e depois eu como. Então, primeiro eu posso criar um canal no YouTube, crescer ele, colocar minha energia nisso. E aí, mais tarde, eu posso sim seguir a minha carreira de hipnotista. Então, eu tenho essa vontade de ter uma carreira como hipnotista, fazer shows de hipnose. É sério, Rafa? Sim, é sério. E aí, aos poucos, eu quero ir fazendo isso e também quero ir mostrando aqui no canal como que isso vai acontecendo. Eu quero te trazer junto nessa jornada. Eu quero te trazer junto na jornada de aprender essas ideias que podem nos ajudar na nossa vida. Mas, a ideia aqui é bem simples. Esses ícones que atingiram alta performance, eles não fizeram isso jogando e atirando para todos os lados. Talvez, por um tempo, sim, eles atiraram para todos os lados, mas depois de um tempo, eles focaram em apenas uma coisa. E eles fizeram aquela coisa dar certo. Aquele produto, aquela empresa, aquela ideia. Então, essa aqui é a dica de hoje. Você precisa implementar e você precisa também escolher se você quer tomar água ou se você quer comer primeiro. E aí, vocês podem fazer as duas coisas. Bom, então, a ideia é não seja um jegue. Vamos agora para a nossa terceira grande ideia. E é a seguinte. Construa mil fãs fiéis. Essa aqui é uma ideia mais de negócios. E ela vem junto com o Kelvin Kelly. O Kelvin Kelly, ele escreveu um artigo bem interessante com esse conceito dos mil fãs fiéis. Então, ele diz basicamente o seguinte. O sucesso não precisa ser complicado. Comece apenas fazendo mil pessoas extremamente felizes. Então, basicamente, ele explica que para você fazer uma empresa de sucesso, você não precisa ter um produto e vender para milhões de pessoas. Você precisa, sim, construir mil fãs fiéis. Mil pessoas que comprariam qualquer coisa, qualquer produto ou serviço que você lançar. E aí, uma vez que você constrói essa tribo, essas pessoas que realmente amam o seu trabalho, aí fica muito fácil você fazer a sua paixão uma realidade. Então, imagina que você tenha mil fãs fiéis e que você faça um produto, você desenvolve um curso, ou você desenvolve um CD, se você é um músico, ou você desenvolve algum tipo de serviço, dependendo do trabalho que você tenha, e você cobre apenas 100 reais por esse serviço, por esse produto, por esse valor que você está criando. Se você vender para mil pessoas algo que custa 100 reais, você já percebe que você vai ter uma receita de 100 mil reais. Então, nós não precisamos complicar as coisas e tentar vender para todo mundo. Não, vamos simplificar, vamos fazer mil pessoas super felizes com o que a gente faz, E aí, quando a gente tem isso bem desenvolvido, fica muito simples fazer, criar receita para esse negócio. Vamos agora para a nossa quarta grande ideia desse vídeo, e ela diz o seguinte, faça perguntas poderosas. Então, basicamente, o Tim Ferriss, ele explica no livro que os titãs, essas pessoas de alta performance, elas são pessoas normais, que nem a gente. E o que eles têm diferente da gente são apenas duas coisas. Talvez algumas mais, mas apenas duas coisas, resumindo. Essas duas coisas são alguns hábitos diferentes e também algumas perguntas diferentes que eles se fazem. Perguntas que fazem com que eles abram a cabeça, com que eles comecem a pensar e comecem a questionar a realidade que eles vivem atualmente. Então, por exemplo, tem um dos entrevistados, foi o Peter Thiel, e o Peter, ele se fez essa pergunta. Se você tem um plano de 10 anos para chegar em algum lugar, se pergunte, por que eu não faço isso em 6 meses? Ou, como que eu posso fazer em 6 meses algo que eu planejei fazer em 10 anos? E aí, nesse caso, você precisa primeiro ter um objetivo de 10 anos para depois se perguntar e tentar quebrar a realidade e dizer, será que eu posso encurtar o tempo e fazer em 6 meses algo que eu faria em 10 anos? E aí, a sua mente precisa começar a trabalhar para responder aquilo. E aí, você não vai conseguir responder essa pergunta em apenas 2 ou 3 minutos. Você vai precisar de 30 minutos, 1 hora. E talvez você precise fazer pesquisas e tentar descobrir mentores que já fizeram aquilo, que já conseguiram fazer em 6 meses o que você estava pensando em fazer em 10 anos. Uma outra pergunta bem interessante, e essa segunda pergunta eu aprendi com um Dan Lok. E ele pergunta o seguinte, como que eu faço para dobrar a receita do meu negócio sem precisar investir mais e sem precisar ter mais clientes? E como que eu faço isso nos próximos 3 meses? Então, você percebe que essa pergunta não é tão simples de responder. É bem específico, são apenas 3 meses. Como que eu faço para dobrar a minha receita sem precisar investir mais dinheiro e sem precisar ter mais clientes? E daí você começa a pensar, você começa a abrir a cabeça, você começa a quebrar algumas das restrições artificiais que nós temos. Então, a gente vive num mundo 3D aqui e a gente tem uma série de preconceitos, uma série de ideias pré-estabelecidas. E aí, com essas perguntas poderosas, você começa a pensar fora da caixa. Você começa a abrir possibilidades. Então, isso aqui é uma das duas coisas que fazem esses titãs serem diferentes das pessoas normais. eles fazem perguntas empoderadoras que fazem eles pensar. Vamos agora te dar mais 3 perguntas que você pode se fazer para começar a expandir um pouco a sua mente e começar a ir quebrando a sua própria realidade. A primeira pergunta aqui é se você tivesse apenas um ano de vida, o que você começaria a fazer? O que você deixaria de fazer? Quais que são as paixões? Quais que são as coisas que fazem você vibrar por dentro que você faria mais porque sabe que só tem apenas um ano de vida? Começa a se perguntar isso. Começa a escrever isso num papel. E se permite uma meia hora de tempo para ir respondendo essas ideias. Uma segunda pergunta aqui é a seguinte. se você fosse recomeçar do zero sabendo o que você sabe hoje você faria as mesmas coisas? O que você faria de diferente? O que você pode implementar hoje no seu negócio ou na sua vida dessas ideias que você tirou dessa pergunta? Legal! E a última pergunta aqui que eu quero trazer para você começar a pensar é a seguinte. se esse problema estivesse acontecendo com o meu amigo o que eu diria para ele? Muitas vezes nós temos problemas dúvidas dificuldades em relação a como seguir a nossa jornada e aí muitas vezes é muito fácil a gente ajudar um amigo com o problema que ele tem mas nem sempre é fácil ajudar nós mesmos com os nossos problemas por quê? Porque a gente está mergulhado na nossa própria bolha e a gente está tão dentro do problema que é difícil se distanciar e dar e ter uma percepção de fora mas você pode se perguntar se esse problema estivesse acontecendo com o meu amigo que conselho que eu diria para ele? Ou que conselho o meu melhor amigo daria para mim mesmo para poder resolver essa dificuldade esse problema que eu estou tendo agora? Então a minha sugestão é que você comece a pegar essas perguntas e começa a pensar nelas e aí você vai criando essa prática quanto mais você fizer isso mais você vai aprender a pensar fora da caixa e vai conseguir ir mudando a sua realidade vamos agora para a nossa quinta grande ideia e essa ideia vem com o Rick Rubin e o Rick ele é um baita produtor musical segundo a MTV ele é um dos maiores produtores musicais dos últimos 20 anos ele trabalhou com pessoas como Jay-Z com bandas como System of a Down Metallica Linkin Park e também com cantores como Shakira Adele e Lady Gaga e muitas vezes ele trabalha com esses artistas muito famosos mas essas pessoas muitas vezes tem dificuldade com bloqueio criativo Rafa que negócio é esse de bloqueio criativo é quando você senta para escrever uma música ou senta para escrever um texto para um livro que você queira escrever ou senta para fazer um roteiro de um vídeo como esse aqui e aí você começa a ter bloqueio criativo parece que nada flui parece que você fica lá parado sem saber o que fazer e aí o Rick ele dá um tema de casa para os artistas que ele está ajudando a resolver esse problema e o tema de casa é escreve apenas uma palavra escreve apenas uma frase escreve apenas uma partezinha daquilo que você precisa fazer então muitas vezes esses músicos eles têm que escrever uma música e aí eles estão lá com bloqueio criativo e aí o que o Rick fala é pega a grande tarefa que você tem em frente a grande tarefa que nos está nos bloqueando que está muitas vezes fazendo a gente procrastinar para caramba e a gente olha a tarefa e vê cara como é difícil essa tarefa como dá dor começar a fazer ela e aí ele diz cara pega a tarefa e reduz ela a menor partezinha possível e talvez seja escrever uma palavra talvez seja escrever uma frase daquela música ou daquele texto e aí quando você conseguiu sentar na cadeira e escreveu uma palavra uma frase uma estrofe você entra em momento você entra num é como começar a fazer um carro andar e aí quando aquele carro está começando a andar fica mais fácil escrever a próxima palavra ou a próxima frase e aí você vai entrando em flow vai ficando mais fácil fazer a próxima imagina que você queira emagrecer e aí você não vai na academia você não faz exercícios físicos nesse caso você está olhando o problema e fazendo ele muito grande e o que o Rick diz e o que eu digo agora é torne o problema bem pequenininho vai dar uma volta na quadra põe os tênis põe a roupa de caminhada e vai caminhar uma volta na quadra e uma vez que você caminhou uma quadra o corpo já começa a se movimentar o corpo já começa a esquentar e fica mais fácil dar a segunda volta fica mais fácil ir caminhar por 10 ou 20 minutos se você está com bloqueio criativo simplesmente comece com uma palavra vamos agora para a nossa sexta grande ideia que é a seguinte a falha não existe o que existe é resultado e aprendizado basicamente o que o Tim fala é que a grande maioria dessas pessoas de alta performance desses titãs essas pessoas elas falharam para caramba elas erraram várias e várias e várias vezes e aí o que difere essas pessoas não é não falhar na verdade é pegar aquela falha é pegar aquele erro aquela dificuldade e começar a ver aquilo como uma lição como um aprendizado de alguma coisa que não deu certo e que eu posso dar uma modificada e tentar fazer aquilo de uma forma um pouco diferente no caso do Tim Ferriss ele é um baita exemplo disso quando ele foi escrever o primeiro livro dele chamado Trabalhe 4 Horas por Semana ele recebeu 20 nãos das empresas que publicam livros das editoras então ele foi atrás de conseguir lançar o livro dele com editoras e ele recebeu 20 rejeições e cada vez que ele ia em outra é bem provável que ele pegava algum aprendizado de alguma coisa que não deu certo na primeira na segunda na terceira e ele ia modificando e aí na vigésima primeira vez que ele tentou ele foi lá e conseguiu só que aí mais tarde teve um outro livro dele se não me engano o Corpo de 4 Horas então o Tim ele é muito experimentador ele experimenta muito e aí ele desenvolveu vários livros e um deles é esse o Corpo de 4 Horas e esse livro se não me engano ele teve que autopublicar o livro porque nenhuma outra editora quis publicar e aí ele deu o seu jeito e ele encontrou uma forma de ele mesmo publicar o livro e ele mesmo fazer o livro dele se tornar um best-seller um best-seller bom mas existem aqui centenas de histórias de empreendedores que falharam pra caramba e o bom mesmo é você olhar aquele erro aquela falha e ver aquilo como um resultado como uma lição como um aprendizado e levantar o mais rápido possível e ir fazer tem aquele ditado do Rock in Balboa não é o quanto forte você bate mas o quanto a vida te bate e você aprende a levantar o mais rápido possível e pra ser honesto a vida já me bateu algumas vezes claro que nem tanto quanto eu gostaria mas muitas vezes eu tenho dificuldade de levantar rápido mas isso aqui é uma coisa que a gente pode aprender a pegar esses erros essas falhas e aprender com isso e levantar e ir de novo levantar e ir de novo e fazer de novo e ir testando o que que dá certo e testando o que que dá errado e testando o que que a gente gosta de fazer o que que a gente não gosta de fazer e basicamente a gente precisa de persistência eu acho que essa aqui é a palavra chave final dessa grande ideia persiste tenha persistência e não tenha medo de modificar não tenha medo de tentar de novo e de novo e de novo vamos agora pra nossa sétima grande ideia do livro ferramentas de titãs e essa sétima ideia são cinco hábitos matinais que o Tim Ferriss faz então o Tim Ferriss ele explica que existem duas coisas que diferem os titãs são as perguntas que eles fazem e são os hábitos que eles têm e aí o Tim Ferriss desenvolveu os hábitos que ele faz pela manhã e no livro aqui ele conta quais que são esses hábitos e eu peguei cinco deles pra te passar e quem sabe você começa a fazer também alguns desses hábitos pela manhã pra você começar a manhã bem se você começa amanhã bem você começa o dia bem e aí o dia inteiro vai melhor porque o amanhã começou com os seus termos com as coisas importantes pra você então vamos lá vamos pra cinco rotinas cinco hábitos do Tim Ferriss pela manhã e o primeiro hábito é arrumar a cama ele leva uns três minutos pra fazer isso o segundo hábito é fazer meditação é simplesmente sentar e começar a prestar atenção na respiração dele é fazer um pouco de atenção plena na verdade boa parte dos titãs fazem algum tipo de atividade de atenção plena alguma meditação alguma contemplação e isso aqui é um hábito mega importante porque tu também aprende a relaxar aprende a reduzir o estresse ao fazer isso aprende a ficar mais presente então tem vários benefícios que também é explicado pela ciência de por que que é bom fazer isso então esse aqui é o segundo hábito do Tim o terceiro hábito é fazer exercício físico então ele começa o dia dele se exercitando fazendo a circulação do corpo acontecer o quarto hábito é tomar um banho gelado eu ainda não fiz um vídeo falando disso mas é uma é uma rotina que eu faço também não todos os dias mas pelo menos uma vez por semana eu faço um banho gelado eu faço um banho gelado e tem vários benefícios de por que fazer isso então fica aqui a ideia na sua mente tomar banho gelado aumenta a imunidade aumenta a circulação do corpo tem vários benefícios aumenta a testosterona bom poderia listar aqui um monte de coisa mas vamos deixar esse vídeo o mais curto possível e a última o último hábito o quinto hábito que o Tim faz pela manhã é escrever um diário é pegar uma página do caderno dele e escrever os pensamentos dele do dia daquela manhã e ele faz isso porque ele diz que a nossa mente está sempre cheia de pensamentos está sempre cheia de ideias e ele precisa aprisionar essas ideias no caderno para que ele não ficar remoendo ele então ele pega aquelas ideias e aprisiona no caderno e aí ele consegue ter mais leveza durante o resto do dia e na verdade sempre que ele sente que ele está ficando muito rígido muito estressado geralmente ele está pensando demais e ele precisa colocar essas ideias no papel para conseguir aprisionar elas e ficar mais leve para o restante do dia bom pessoal então essa aqui foram sete ideias simples práticas e eficientes que eu aprendi lendo o livro ferramentas de titãs que eu vou começar a descobrir como implementar elas na minha vida e a minha sugestão é que você faça o mesmo comece a dar uma olhada nessas ideias e começa a implementar isso na sua própria vida por fim deixa aqui embaixo um comentário me dizendo qual ideia que você mais gostou e também compartilhe esse vídeo com pelo menos um amigo seu porque aí vocês começam uma conversa sobre isso e vocês começam a a dar passos nessa direção a se tornar também uma pessoa de alta performance a se tornar também um titã na sua vida vou ficando por aqui se você gostou comenta compartilha curte e a gente se vê de novo no próximo vídeo até mais